Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós veremos a continuação dos botões do parágrafo dentro da guia página inicial. Já estou aqui com o Microsoft Word aberto e a gente vai conhecer alguns botões, apenas não vou trabalhar com todos porque tem alguns botões que eu vou usar em situações bem específicas, então vamos ver apenas alguns botões que ficaram faltando aqui. Os botões que vamos ver agora são os marcadores e os botões de numeração, para isso é interessante que eu tenha alguma coisa digitada, então vou pedir que você escreva aí cinco nomes aleatórios um embaixo do outro, ou seja, você vai teclar ENTER, tipo assim, o fulano, aí ENTER, o Beltrano, o Cicrano, o Eisdrubal e o Gabriel mesmo, pode colocar, é isso aí, tá bom. Bom, cada vez que você tecla ENTER para o computador é como se você tivesse um novo parágrafo, tá? Então os marcadores aqui, tanto o botão de marcadores quanto o botão de numeração, eles vão colocar para você uma marcação de parágrafo. O que isso quer dizer? Eu vou selecionar aqui, eu ainda vou voltar, mas lá na frente é falar desses botões, a gente vai falar da régua ainda, então eu vou precisar ainda falar desses botões, mas de maneira mais rápida, vamos entender o que eles fazem. Primeiro botão marcadores, você vai clicar aqui na alça dos marcadores e você vai ver que eu tenho aqui alguns marcadores padrão do computador. Se você clicar em cima deles, você vai perceber que no início de cada linha, no caso, como eu tecle ENTER, no início de cada parágrafo, ele adicionou um tipo de marcador. Eu posso usar um dos marcadores que estão aqui, mas eu também posso procurar alguns novos marcadores, eu vou fazer essa busca aqui para a gente ver. Vou clicar aqui na alça dos marcadores, lá embaixo eu vou clicar em definir novo marcador, tem várias opções de marcador que a gente pode usar, mas por enquanto aqui eu só vou usar a opção de símbolo, vou clicar. Funciona assim, dentro dos símbolos você tem aqui as fontes, melhor dizendo, e dentro de cada fonte do computador ela traz consigo diversos símbolos aqui. Eu posso escolher uma fonte qualquer, alguns nomes até não tão conhecidos assim, mas eu posso ver que dentro de cada fonte eu tenho uma quantidade absurda de símbolos diversos que podem ser utilizados. Olha essa fonte aqui, o WebDynes. Eu quero um desses símbolos, queria essa orelha aqui no meu marcador, vou marcar ela, vou clicar em OK e vou clicar em OK de novo e ela é adicionada para mim aqui. Vou até dar um zoom para a gente enxergar mais de perto, tá? Então posso selecionar, colocar o marcador padrão ou posso procurar marcadores novos lá na lista. Usando ainda a mesma ideia, nós temos o botão de numeração. Ele também vai colocar um marcador, só que um marcador de modo numerado. Vou fazer aqui, opa, vou selecionar, vou clicar aqui na alça da numeração e vou observar que tem algumas numerações que a gente pode usar. Só vou usar essas numerações padrão por enquanto. Um, dois, três, algoritmo romano, ABC, você pode clicar e ver como é que ela fica, tá? Notem que a numeração, ela tem uma distância, tanto o marcador quanto a numeração, ele tem uma distância do marcador para o texto e isso acontece por causa da régua, nós veremos a régua já na próxima aula. Continuando, vou selecionar aqui o texto, eu vou usar a tecla Backspace porque eu vou apagar e eu vou precisar aqui de um texto um pouco maior para testar o próximo botão. Vou criar aqui um texto falso, vou apenas abrir e fechar o parênteses, lembrando que a função Hand tem um padrão de 5,3 e ele cria esse texto para mim se eu não escrever nada dentro do parênteses. Só para entender melhor, eu poderia selecionar aqui, colocar o marcador e perceber que ele é colocado no início de cada parágrafo, tá? Caso você queira desfazer uma ação, isso vale para vários programas, você pode usar aqui em cima no início o botão Voltar, que é essa setinha, ele desfaz a ação e também existe um atalho para isso, que é um atalho padrão, inclusive, é a tecla Ctrl, segurando a tecla Ctrl e pressionando a letra Z uma única vez. Vou apertar aqui, Ctrl, Z. Ele desfaz o que eu acabei de fazer. Cuidado para não segurar a letra Z, senão ele desfaz a lenda que deve, tá? Bom, ainda com o texto selecionado, temos também aqui os botões de recuo. O que é isso? Amanhã a gente vai ver também melhor, na próxima aula a gente vai ver melhor isso aqui, que dá para colocar recuo de maneira diferente, mas aqui ele coloca um recuo em todo o texto. Vou dar um exemplo. Eu posso aumentar o recuo. Notem aqui do lado esquerdo, cada vez que eu clico nele, ele vai aumentando a minha lateral esquerda, ele vai empurrando o texto para lá, mas eu posso voltar aqui usando diminuir recuo. Eu não gosto muito de usar esse botão, eu prefiro fazer pela régua, mas caso haja necessidade, os botõezinhos estão aqui, tá? Mais um botão aqui para a nossa coleção. Temos aqui o botão mostrar tudo. Um botão bem interessante para quem está fazendo correções no texto. O botão mostrar tudo, ele vai te mostrar os símbolos e também algumas formatações que não aparecem visualmente falando. Elas estão lá, mas elas não aparecem. Por exemplo, os espaços. Quando a gente dá um espaço, ele não aparece. Vou apertar vários espaços aqui depois do parágrafo. Espaço, espaço, espaço. Se eu estivesse olhando o texto agora, eu não vou saber que eu tenho um monte de espaço ali. Mas olha o que acontece quando eu clicar no botão mostrar tudo. Ó, toda vez, vou aumentar o zoom aqui, toda vez que eu tiver um espaço, ele me mostra um pontinho. Lá onde eu apertei diversos espaços, eu tenho vários pontinhos. Então, se eu desativar, eu não vejo que tem muito espaço lá. Isso é interessante porque, às vezes, a pessoa aperta um monte de vezes a tecla Enter. Isso é muito comum. O camarada clicou lá no final do texto, ele quer pular a folha. O que ele faz? Enter, 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 Enter. Isso não é interessante de usar, isso vai dar alguns problemas no texto. Se eu desativasse, eu não vou perceber que tem um monte de teclas Enter, lá na parte de baixo. Mas, se eu clicar aqui e mostrar tudo, eu consigo ver esse excesso de teclas Enter e também de outras simbologias que nós ainda vamos usar, que a gente ativa elas, mas não percebe que elas estão lá. Só mais um detalhe aqui para a aula de hoje. Alguns outros recursos que ainda estão aqui, ainda veremos em momentos posteriores. Mais um botão aqui para a nossa coleção, o botão de sombreamento. O botão de sombreamento, ele vai colocar uma cor. Se for dentro de uma tabela, vai ser em uma célula ou na parte selecionada. E se for no texto, ele coloca no parágrafo, ou até mesmo no texto da palavra que eu selecionei. Por exemplo, eu seleciono aqui o parágrafo, o segundo parágrafo inteiro. Vou clicar aqui no botão sombreamento, na latinha de tinta, na alça que está do lado. E aqui dentro, eu tenho a possibilidade de escolher uma cor. Vou escolher uma cor e ele coloca a cor no parágrafo que eu selecionei. De novo, selecionei aqui. Vou na alça aqui da ferramenta sombreamento e eu escolho uma cor. Qualquer. Isso pode ser útil. A gente vai usar em alguns momentos lá na frente, alguns exercícios aqui. A gente vai precisar disso aqui. E esse era apenas o complemento da última aula. Na próxima aula, nós já veremos aqui sobre a régua. É um assunto muito, muito importante. Eu espero que vocês prestem atenção e vai fazendo os exercícios que a gente está se propondo aqui a fazer, tá? Se possível, deixa aí o seu like para ajudar. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula.